Olha aí, americano, ó, de novo voltou o sol, cara. Ai, papai, coisa boa, hein? Tá passando o frio da boleste, papai. Aí veio o solzão nos agraciar, do nada. Saímos de um conglomerado de nuvens ali atrás e já entramos no solzão. E temperatura já aumentou pelo menos uns... Aí, ó, já subiu pra 18, tava 14 e pouco. 18 da moto, né? Parado tá mais um pouco, sem movimento. Ah, papai, coisa linda, hein? Só vai. Agora com a luz do dia, estradão nesse aqui, aí o americano, velho, acelera, bichinho, hein? 140, 160, só vai. Vambora. Nascente, brotando a semente. Ao Soninath Road, chegamos na cidade de Mafra, americano de Araque. E o sol realmente veio nos agraciar, né, cara? Porque agora ele vai o resto da viagem, hein? Faltando um pouquinho. Falta exatamente só 500 quilômetros. São 1 hora da tarde. É. Chegamos meio tardinho lá, hein? Umas 7, 8 da noite, por aí. Se tudo der certo. É isso aí. Vamos tocar a ficha. Ô, Piazaro, foi um negócio cedo. Como é que nós dividimos a viagem aqui? Parada a cada 250 a 270 quilômetros pra abastecer. É puxado, hein? Agora nós pegamos um pedaço de rodovia duplicado aqui, porque até então, Chapecó até aqui já deu 500 e poucos quilômetros. Nós fizemos uma parada só. Tá na hora de fazer a segunda. E pistas simples, cara. Muito caminhão, etc. E aí cansa, né? Tão chegando e passando na região... Quase na região metropolitana de Curitiba já. Vamos começar a subir pro São Paulo. Ainda faltam 415 quilômetros. Desse ponto aqui. E vamos chegar lá só à noite. Mas vou ter que parar. Deu 232 quilômetros desde a última parada. Só que a última deu 270. Então deu uma cansada, né? Então nós já chegamos nos 502. Vamos colocar assim. Vou ter que parar. Não tô aguentando mais. Porque eu puxei muito na primeira. Sozinho eu consigo fazer 300. Só que eu vou mais pichado na moto. Agora tô com garupa. Querendo ou não, a moto foi mais pesada. A pilotagem fica mais... Fica menos rápido também, né? Aí o cara... Pesan que eu ando igual. Mas o cara sente mais a moto com garupa. Cansa mais a pilotagem. Sozinho você vai mais solto na moto. Mexe mais. Ajeita mais. Mas enfim, vamos pra frente. Passar um pouco, se eu vou abastecer daqui a pouco. É pesado. Eu vou ter que parar porque... Tá vendo aqui, ó? Meu pedal de embreagem tá com algum problema. Já tinha falado o meu mecânico lá, o Silmar. Que mexeu na... Trocou o óleo da moto. Tinha falado que tava meio bambu ali. Que não tava dando aperto no parafuso. E agora ele tá totalmente frouxo, cara. Aproveitar que já deu os 250km da última parada. Vou parar no próximo posto aí. Vou andar mais um pouquinho. Tentar não trocar a marcha. Deixar na sexta aqui, que é o overdrive. Ou na quinta, que é melhor ainda. Eu vou mais devagar. E vou baixar esse posto, parar, dar uma olhada nisso aí. Antes que eu perca esse pedal de... Esse pedal de câmbio aí. Já pensou? Ficar sem? Tá atrasadinha na viagem, né? Mas vamos lá. Fala, moça. Você aceita cartão de débito? Débito. Débito, sim. Tá bom. Pode ser. Ai, caramba. 300km sem parar, Marta. Tá louco. Vamos completar? Vamos completar. Comum. Só um minutinho. Tirar o celular aqui. Só puxar a tampinha aqui. Só tirar ela. Depois enroscar de novo. 300km. Muita coisa, né? Sem parar, não dá. Não dá sem parar. Não chega. Pois é, ficar parando toda hora não chega nunca. Ó, falta 347 ainda. Dá mais um de 300, abastecer e falta 47. Vou abastecer antes, vou parar com 200 agora. Pra não ter que parar perto demais. Marquei no... Galera, compartilhar um negócio pra vocês aqui que é foda. 300km sem parar de garupa não dá. Tem que parar antes. Tem que ser 250 no máximo. 300. Começa que é embaçado o bagulho aí. Caramba, cara. E por mais que o cara queira chegar rápido, não adianta. Não sai muito tarde. Sai umas 8 da manhã. Chapecó. Carungô, eu tenho pavor de pilotar à noite. Não sei se vocês também são assim. Eu não gosto de pilotar à noite. Não enxergo direito. Sei lá que bicho que é. Mas enfim. É isso, cara. Dá uma descansada agora de uns 20 minutos, pelo menos. Senão, não rola. Menos que isso, não rola. Não tem condição. Mas vamos lá, né? É pesado. Não teve jeito não. Parei lá atrás. Tentei arrumar o pedal de... De marcha aqui. Do câmbio. Não consegui. E continuei a viagem. Só que agora ele travou o total. Só que ele travou de quinta marcha. Então, uns 300 e poucos quilômetros de São Paulo. E vou ter que parar no posto. Vou tocar de quinta aqui até onde der. Ainda bem que estou na duplicada. Tocar de quinta devagarzinho aqui até onde der. Parar e tentar arrumar. Se não arrumar... Vou ter que arrumar, né? Não dá pra seguir viagem sempre. A sorte foi que parou na quinta marcha. Não consigo nem ir pra cima nem pra baixo. Tem mais um. Tem a sexta. Que é o overdrive, né? Mas aquela situação, né? Se tiver um engarrafamento. Precisa parar a moto. Não arranco mais. Se tiver um pedágio antes de ter um posto. Tem que parar no pedágio e tentar arrumar lá. Então, eu espero ter um posto antes do pedágio. Se bem que nós passamos por um pedágio agora. Se eu não me engano, acho que é 70, 100 quilômetros até o outro pedágio. Ou 70, um negócio assim. Bom, enfim. Torcer pra tudo dar certo. Tem que entrar nas curvas de quinta. For fechado, diminui a velocidade. Só isso. E vamos que vamos. Vai dar boa. É pesado. Paramos aqui. Não sei nem qual marcha que tá. Vamos tentar mexer. Mas tem internet. Não tem sinal de celular, cara? Que merda. Que bosta essa região. Hã? Deixa eu ver como é que tá a situação. Você tem Wi-Fi aí? Aqui, ó. Soltou o miolo lá todo. Tem que ver onde é que é o parafuso disso. Acho que é aqui, ó. Vamos ver se tá ali o parafuso ainda. Vamos olhar, né? Aqui, pesado, ó. O que eu vou fazer? Acho que ele tá frouxo, será? Acho que não. Acho que é o miolo mesmo. É, pesada. Deu ruim na Bahia, hein? Ih, papai. Olha o que que rolou. Pá. Não consegui arrumar. Aqui, ó. Não consegui arrumar. E aí é o seguinte, né? Quem tem Vucos seguros, fica a pé, né, papai? Já liguei pro guincho. Estamos a 300 km de São Paulo. Tá vindo o guincho. Vai rebocar lá pro Mamutes Garage. Quero agradecer a galera do Mamutes. E a moto... A moto, não, nós levamos de táxi. Esperar. Então, já que não vamos pilotar mais. Já tá no final do dia, 5 horas da tarde. Tamo rodando desde as 8 da manhã. Vamos olhar a buzina, né? Fazer o quê? Ação da Giz. Tá feliz? Uhum. Já de táxi pra São Paulo? Vou tomar uma Ryan aqui. Uma Ryan aqui. Vai tomar uma Ryan. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar, né, papai? Fazer o quê? Quem não tem cão, casca um gato. Tem internet. Tem cerveja. Tem banheiro. Isso o cara dá uma desinjeria. Tem maquininha de caça-mica. O cara gastou uns pila. Aqui é a saída, né? Tem a entrada do bagulho. Aqui, ó. Meu Deus. Vamos lá. Boa. Tem rango. Podemos comer. E vamos. Daqui a pouco. Mas por enquanto, vou tomar uma Ryan aqui. Fazer o quê? Nossa, que molhado aqui. Caralho. Isso aqui é pra... Ah, não é? Eu queria... Long neck. Acabou que eu pisei aqui sem querer. Lá, né? Sim. Passei batido, invadiu o restaurante. Fala, meu querido. Tem uma longa ali, não tem? Long neck. Long neck. Long neck. Cerveza. Latinha. Pode ser lata. Não, pode ser lata. Aqui mesmo. Tem que ter ali, por trás. Aqui, por trás? Isso. Papai, véspera de feriado. Véspera de feriado é o quê? Sextor, papai. Tem não. Henrique Madeirine, te precisa. Passei. Então. Ó. Tears. Vamos lá, né? Meu, tem um inseto aqui no treco. Eu também ando na mosca varejeira. Como é que não vai querer ter inseto? Meio queio. Babei. É, pesado. Vamos esperar o guincho, né? Molhar a buzina. Vou falar um igual com vocês. Tem que ter seguro, pelo menos, com o terceiro. Tem guincho ilimitado no Brasil inteiro. E táxi. É não, Gis? É. Pode tomar sem ser feijado. Pode tomar esperando. Entendeu? Vuc Seguros. É a solução. Liga lá, o telefone aparecendo na tela aí. Faz a cotação ali. Baratinho. Só contra terceiros. Deu um problema, você embarca a moto, pega o táxi e vai embora. E pode beber. Pode. Deve. Chegou o guincho, ó. Fala, piazada. Chegou o guincho, vem aí. É você aí que é pra navegar? É, coloca lá em cima, só abaixa a rampa ali. Ela tá ligando, só que estragou o câmbio ali. Primeiro ela vai. Falar pra recolher pra base, nossa. Vai em São Paulo? Aonde? Aqui tá a base do prestador. Você vai levar pra São Paulo? Vai pra São Paulo, tem o direito. Vai pra oficina pra levar? Vai pra oficina. Ah, então é isso.